Quando eu falo que agora as coisas estão em plena luz do dia, presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando a Primar Vila e eu já trago meu comentário ao final também. Se alguém tinha dúvidas que a abertura das Olimpíadas tinha uma mensagem relacionada ao anticristo, com o encerramento, pode ter certeza? Observem bem esses personagens. Isso aqui não é aleatório não, gente. Vocês lembram daquele cavaleiro da abertura das Olimpíadas? Montado em um cavalo branco, bababá, que seria o anticristo? Basicamente, esse anticristo será apenas uma testa de ferro, porque quem realmente manda estará por trás dele. E aqui a gente vê aquele cavaleiro da abertura entregando a bandeira para esse outro personagem, todo iluminado. Agora, preste bem atenção. Repare que todo o cenário que eles caminham representa um mapa mundial. Todas as outras pessoas estão acinzentadas, ou seja, o único que tem cor e luz é esse ser. Repare bem que esse ser de luz cai do céu e logo ele é levantado por uma pirâmide. Por falar em pirâmide, aqui ele está sendo o protótipo do primeiro anticristo que pisou sobre a Terra, Nimrod, bisneto de Noé, criador da Torre de Babel. E se você quer saber mais sobre isso, assiste meu primeiro vídeo lá das Olimpíadas que você vai entender. Só que as coincidências não param por aí. Se você for olhar todo esse mapa que eles caminham, de cima representa o deus Anubis. Para você que não sabe, o deus Anubis é um deus egípcio e é o deus dos mortos. E é por isso que todos estão acinzentados. Ou seja, o deus da morte sendo homenageado em público. Vocês lembram desse vídeo que eu gravei quando eu estive lá no Museu do Cairo, no Egito? Segundo a crença dos antigos egípcios, era o deus Anubis que levava essa pessoa para o juízo final. E isso é uma representação de que o mundo está sendo levado para o juízo final que se aproxima. Você pode acreditar que tudo isso é uma coincidência. Isso aí é um direito seu. Mas só que depois não reclamam que não foi avisado. Porque literalmente eles mostram tão na cara que é para quem avisar se passar como louco perante a sociedade. É, meus irmãos, é aquilo que a gente vem falando aí em alguns vídeos, né? É um direito seu duvidar. É um dever nosso avisar. Hoje as coisas estão em plena luz do dia. Não tem mais ocultismo, sabe? Não tem esse negócio... Não, está em plena luz do dia. Só não vê quem não quer enxergar. Ou quem não conhece o quê? Quem não conhece a palavra, quem não conhece a Bíblia. E aí a palavra de Deus se faz muito presente. Nesse momento cabe muito bem aquele versículo que diz o seguinte. E o meu povo se perde, ou em outras traduções, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque rejeitaram o conhecimento. Aí aqui é um ponto muito importante. Porque tem muitas pessoas que param a leitura ali, né? Ah, meu povo perece, se perde por falta de conhecimento. Não é somente pela falta, mas é muito mais pela rejeição. Porque por muitas das vezes o conhecimento está à sua disposição, mas você nega, você não quer, você vendo os olhos, você não tem interesse, você dá prioridade a tantas outras coisas, e ao invés de dar prioridade a palavra de Deus, acaba deixando ela sempre por último, em último lugar, né? E aí você acaba o quê? Não sabendo dessas coisas. É um dever seu saber. Você já deveria saber de tudo isso há muito tempo, né? E outra, a palavra ali, perecer, é aniquila-se. Ou seja, deixa de existir. Então o assunto é muito sério, muito sério mesmo, meus irmãos. Bom, o fato é que as coisas estão caminhando para o desfecho final, que é o livro de Apocalipse. E você precisa entender a palavra de Deus. Não é só o livro do Apocalipse, mas você precisa entender toda a palavra, porque toda ela se completa. Irmão Sherma, mas eu tento, eu leio, eu já tentei outras vezes, tenho muitas dúvidas. Ou às vezes você nem mesmo tentou, porque você sabe que para você é muito difícil. Bom, isso não precisa ser assim. Você está caminhando da forma errada, que é caminhando sozinho, sozinha. Foi pensando nisso que eu elaborei um discipulado bíblico, onde eu praticamente vou pegar pela sua mão e vou te instruir com o meu discipulado. E outra, você não vai estar caminhando mais sozinho, sozinha. Eu ainda vou te incluir dentro do meu grupo de alunos, onde você vai poder conversar com outras pessoas ali também e comigo, obviamente. Para ter acesso é muito simples. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia. É o único link que você vai ver ali no meu perfil, lá no topo do meu perfil. É o link do meu site. Clicando no link do meu site, você vai entrar nele e você vai clicar no primeiro botão, meu discipulado, e vai conversar diretamente comigo. Bom, no mais é isso. Estamos juntos, somos um. More Bible, mais Bíblia. E não rejeite essa oportunidade. Faça isso agora.